Bruno, como é que eu faço para montar o meu horário de estudos personalizado? Ótima pergunta. Anota aí que agora eu vou te passar os passos para você montar o seu horário de estudos personalizado, que respeitam o seu objetivo, o seu histórico e a sua realidade. Em primeiro lugar, é muito comum a gente confundir cronograma de estudos com horário de estudos. O cronograma de estudos é a sequência de assuntos que você precisa estudar para aprender os assuntos que caem na sua prova. Essa sequência é fixa, porque existe uma ordem e relação de dependência entre os conteúdos que vai te fazer aprender mais rápido. Então, o cronograma de estudos é fixo, ele não muda e ele é construído por especialistas em educação. E ele é feito conforme o edital do concurso, do vestibular, do Enem, etc. O horário de estudos é diferente? Ele precisa respeitar os horários da pessoa. Portanto, ele varia de pessoa para pessoa. O horário de estudos também leva em conta o seu conhecimento sobre a matéria. O horário de estudos de alguém que é ótimo em exatas é diferente do horário de estudos de alguém que tem dificuldade em matemática. Outro ponto. Se você se adiantar em uma matéria e ficar para trás em outra, você precisa ter a flexibilidade de ajustar o seu horário de estudos. Por exemplo, se você se adiantou em matemática, mas atrasou em biologia, você vai lá e troca alguns horários de matemática por horários de biologia. E isso foi só um exemplo de personalização. O importante é você ter a consciência que o horário de estudos é personalizado e flexível para se adaptar à sua realidade. O primeiro passo é você construir uma planilha com sete colunas, uma para cada dia da semana e 16 linhas, uma para cada hora do dia que você não está dormindo. Sim, é importante você dormir pelo menos oito horas por dia. Dormir é importante porque é durante o sono que as informações são gravadas no seu córtex, que é a sua memória de longo prazo. Então, se você não dorme bem, você não grava no seu córtex os conteúdos que você estudou durante o dia. O segundo passo é marcar nessa planilha os horários que você não pode estudar. Horários que você está dormindo, café da manhã, almoço, jantar, trabalho, escola para quem ainda não se formou, médico, igreja dependendo da sua religião. Enfim, compromissos e situações que estão fora do seu controle. O terceiro passo é marcar na planilha os horários que você não quer estudar. Namorar, sair com os amigos, grupo de jovens, jogo de futebol. São horários que você poderia estar estudando, mas você não quer. Depois desse terceiro passo, deve ter sobrado bastante tempo livre na sua planilha. Agora, é o quarto passo. Distribuir as matérias ao longo da semana conforme a importância da matéria no seu vestibular e conforme o volume de conteúdo de cada matéria. Por exemplo, matemática, que é muito importante e o volume de conteúdo é grande, é bom você estudar todos os dias. Se você estuda oito horas por dia, então separe duas horas diariamente para matemática. Se você trabalha, ainda está no colégio, ou você por algum motivo pode estudar no máximo quatro horas por dia, estude pelo menos uma hora de matemática por dia. Redação, que é muito importante, mas o volume é pequeno, você deve estudar duas vezes por semana. Por exemplo, na segunda e na quinta-feira. Um dia você estuda a redação durante duas horas. Na primeira hora você estuda a teoria e na segunda hora você faz uma redação e no outro dia você faz uma redação. As outras matérias você vai distribuindo. Com esse passo a passo que eu te entreguei agora, você vai conseguir montar o seu horário de estudos personalizado. Dentro do horário de estudos, em um mesmo dia, você deve limitar o tempo de estudo de cada matéria a duas horas. Ou seja, se você se organizou para estudar oito horas por dia, então você vai estudar quatro matérias, sendo duas horas para cada matéria. Dentro das duas horas de uma matéria, você vai dedicar pelo menos metade do tempo para a resolução de exercícios, aplicando a técnica da aula interativa, seguida do estudo individual com exercícios. Se você aplicar essa estratégia que eu te passei hoje, você terá totais condições de passar em medicina na universidade pública. A melhor estratégia para você fazer parte dos 2% que passam em medicina é essa que eu te mostrei na aula de hoje, onde o método quadro é aplicado do início ao fim da sua preparação. A melhor estratégia para você fazer parte dos 2% que passam em medicina é essa que eu te mostrei na aula de hoje.